Música Bom, eu estava fazendo uma preparação muito dura para essa luta com o Eliard Santos, mas ele teve a oportunidade no UFC e eu já estava subindo para pegar o voo, minha esposa ligou e disse que o Eliard tinha assinado com o UFC. Fiquei meio assim, fiquei com medo de não ter luta, e aliás não teve, mas mesmo assim eu continuei, peguei meu voo e fui para Maceió para ver o que os donos do evento iam decidir com essa minha luta. Música Isso é uma emoção diferente, uma sensação meio estranha, tem uma sensação de derrota, tem uma sensação de vitória, e essa sensação aí eu nunca tinha passado por isso, foi uma experiência boa, mas eu estava treinado, e como eu disse aqui, antes de pegar o voo para ir para o Rio de Janeiro, eu falei a todo mundo, que esse cinturão vinha para a Mosserói de todo jeito, e realmente veio. Música Eliard Santos era o número um do Brasil, e eu só venho fazendo lutas duras, e como eu estou lutando com os top da categoria, por que não meu número não ser custado para entrar no UFC Futura América? Música Bom, hoje em dia eu estou bastante preparado, se essa luta acontecesse hoje eu estava preparado para lutar com ele, faz três anos que eu quero essa luta, e estão dizendo que eu estou mentindo, que eu estava lutando gripado, mas eu não vou dizer nada não, eu vou deixar só para mostrar meu trabalho dia 6 de junho, aqui em Mosserói. Música É, eu vou deixar ele falar, deixar ele bem à vontade, né, quem tem boca fala o que quer, mas vamos ver como ele vai falar quando terminar essa luta, dia 6, vou deixar ele falar bastante, é bom que dá motivação para me treinar mais, faz três anos que eu estou querendo essa luta, e essa luta para mim vai ser uma questão de honra, vai ser a prova dos 9, que ele não é melhor que eu em nada, nem digiste na trocação, estou pronto para ele, onde a luta decorrer, vou estar pronto para ele. Música Não, para mim dá motivação a mais, pressão, para mim não vai rolar pressão, porque eu vou estar treinado, e eu estou treinado, não importa quem vier, se vir o caminhão ou o bodefranco com ele, e o Neve Marcos Início, que aí bota a pressão em cima de mim não. Música Música Bom, eu já estou treinando desde que eu cheguei de Maceió, cheguei domingo, só descansei na segunda e na terça por conta da viagem, já estou treinando, quarta-feira eu já vou para Natal, fazer minha preparação, começar meu campo na minha equipe lá de Natal, na Pitbull Brothers, no começo do mês de maio eu já tiro para o Rio de Janeiro, onde eu só vou chegar dia 30 de maio, passar 30 dias no Rio de Janeiro, terminar minha preparação lá, e essa preparação, já estou num ritmo muito forte de luta, e eu só manter esse ritmo e cair para dentro do Marcos Início. Música Bom pessoal, não percam, dia 6, essa luta para mim vai ser uma das lutas que eu mais queria na minha vida, e vou estar bastante preparado, e quem for prestigiar esse evento não vai se arrepender porque eu vou dar um show no MMA. Música Música O SEMIERADO!